O nascer do sol O nascer do sol é lindo Pôr do sol O pôr do sol é tranquilo Clareza Clareza ilumina Clareza ilumina Escuridão Escuridão A escuridão envolve A escuridão envolve A luz A luz O brilho brilha fracamente O brilho brilha fracamente Névoa 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 borra Névoa borra O raio de sol O raio de sol O raio de sol aquece O raio de sol aquece O raio de sol aquece A brisa A brisa A brisa A brisa refresca A brisa refresca O furacão O furacão O furacão O furacão O furacão devasta tudo O furacão devasta tudo O furacão devasta tudo A nuvem A nuvem A nuvem A nuvem esconde o sol A nuvem esconde o sol A nuvem esconde o sol O raio O raio O raio O raio O relâmpago ilumina o céu O relâmpago ilumina o céu O trovão O trovão O trovão. O trovão ressoa alto. O trovão ressoa alto. O calor. O calor. O calor é opressivo. O calor é opressivo. Frio. Frio. O frio arde na pele. O frio arde na pele. Onda de calor. Onda de calor. A onda de calor é exaustiva. A onda de calor é exaustiva. O congelamento. O congelamento. Frost congela tudo. Frost congela tudo. Umidade. Umidade. A umidade torna o ar pesado. A umidade torna o ar pesado. Seca. Seca. A seca seca tudo. A seca seca tudo. Arrajada. Arrajada. Arrajada está soprando forte. Arrajada está soprando forte. O céu estrelado. O céu estrelado. O céu estrelado é sublime. O céu estrelado é sublime. Amaré. Amaré. Amaré sobe e desce. Amaré sobe e desce. Sucesso. Sucesso. O sucesso é gratificante. O sucesso é gratificante. Confiar. Confiar. A confiança é essencial. A confiança é essencial. Humildade. Humildade. A humildade faz crescer a alma. A humildade faz crescer a alma. Perdão. Perdão. O perdão liberta o coração. O perdão liberta o coração.